Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez, vamos mostrar aqui uma sugestão de uma seguidora do nosso canal, uma escrita, a gente já mostrou anteriormente sobre fazer janela, fazer porta e ela ficou em dúvida como que faz o caixote da janela ou marco, aqui na região é chamado de marco, marco de porta ou de janela, em muitos lugares conhece como caixote. A gente tem que estar montando alguns e a gente vai mostrar aqui rapidinho como se faz um caixote de janela. Estou com as peças aqui já prontas para um caixote, para um marco, nós vamos fazer um caixote com 19 de largura, madeira de maçã anduba ou paraju, costumam fazer na tupi, tem uma fresa lá, já faz esse rebaixo aqui, outras pessoas fazem como a gente mesmo na serra de bancada. Como eu tenho a serra de bancada, a gente vai fazer nela mais rápido e eu acho até melhor que na tupi, menos perigoso. Então a gente vai, ferramenta básica, muito simples, furadeira, ferramenta de medição, martelo, pregos, esquadro, é o que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho um gabaritinho, já fica aqui para medir o rebaixo, aqui na minha região eu chamo isso aqui de rebaixo ou de jarbo, não sei nem porque tem esse nome, mas fazer o rasgo aqui, onde encaixa a janela ou a porta, aí eu já tenho esse gabaritinho aqui para regular a serra lá para ficar mais ágil. Então essas peças já estão todas na largura padrão 19, tem alguns detalhes sobre o caixote que eu vou falar mais para frente, que nem sempre a madeira precisa estar toda gabaritada, toda igualzinha, literalmente todas na mesma espessura. Do jeito que eu faço, ela pode até variar a espessura, uma peça da outra. Então não é uma regra que tem que estar na mesma espessura. A gente vai abrir primeiro esse rebaixo aqui e depois a gente corta, não necessariamente tem que cortar primeiro. Aqui elas já estão cortadas no tamanho aproximado, vai ser uma janela de 1,20 por 1,30. Aqui na serra, a gente vai fazer o rebaixo aqui, faz todos os cortes em todas as peças nesse sentido, depois a gente vira a peça e vai trabalhar com ela nesse sentido. Eu tenho aqui então aquele gabaritinho que eu comentei antes, vou regular a serra nessa posição que eu ia, vou fazer primeiro esse corte, eu uso esse gabaritinho para regular que é mais prático. Já vem, já coloco o disco na altura, o batente da serra também, não precisa ficar medindo, né, bem mais prático, já chegou aqui e já sabe do jeito que vai cortar. Beleza? Então vamos lá. Beleza? 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, fizemos lá a parte do rebaixo, ficou bem bacana, bem certinho e por ser feito na serra circular. Um detalhe importante que eu não mencionei antes, é claro, isso é primário, para esse tipo de serviço ficar bacana na serra, é extremamente importante que esteja no esquadro e também desempenado. Para que a peça esteja bem alinhadinha e no esquadro, para não dar variação no rebaixo aqui. Beleza? Então, o nosso próximo passo agora, como é uma janela de 1,20 por 1,30, as peças de 1,20 se encaixam por dentro e as peças de 1,30 se encaixam por fora. Então, eu vou preparar as duas peças menores, que são simplesmente, vão ficar por dentro do caixote e depois a gente vai preparar as peças de fora, que tem o rebaixo para poder estar pregando. Beleza? No segmento do vídeo vocês vão entendendo aí. Beleza? Essas aqui, então, são as peças internas do marco, ou do caixote. Essa aqui está pronta, a gente não vai fazer mais nada com elas. Isso aqui é simplesmente montagem depois. Agora vamos passar para as maiores. As maiores, além de ter o tamanho definido, a gente tem que fazer o rebaixo para o encaixe aqui, acompanhando o mesmo rebaixo onde a janela ou a porta se encaixa. Então, para quem vai regular com a própria peça, coloca ela aqui, confere, é até mais seguro. Ok? A gente vai trabalhar aqui com o carrinho da máquina agora, para fazer esse rebaixo aqui no esquadro. A gente vai trabalhar aqui no esquadro. A gente vai trabalhar aqui no esquadro. Bom, então, está concluída aqui a etapa de rebaixo. Já está pronta aqui as cabeceiras. Agora a gente vai definir a largura aqui, para a gente simplesmente acertar essas pontas e fazer a vantagem. Nem é necessário. Muita gente deixa o marco desse jeito mesmo. Deixa essa ponta do jeito que está. Mas a gente vai fazer a paro para ficar bonitinho. Então, agora, literalmente, a gente vai trabalhar no chão. É uma peça muito grande para estar manuseando em cima da bancada. Uma dica importante. Cunho de madeira, para você trabalhar no chão aqui com isso, é muito importante para você poder nivelar aqui. Na montagem, você tem que prestar muita atenção no nivelamento aqui do rebaixo. Vou colocar a cunha aqui, só para ser de um milímetro mais baixo. Então, acertado. Esquadro, por enquanto, preliminar. Depois a gente coloca 100% no esquadro, depois que a gente coloca um prego de cada lado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quem puder nos ajudar aí compartilhando o vídeo, deixando o joinha, inscrevendo o canal. A gente vai estar trazendo esse tipo de vídeo aí com frequência. Beleza, pessoal? Hora de fazer o travamento, né? Quando o caixote da jamela vai ser transportado lá para a obra, ele precisa estar travado para não ficar fugindo do esquadro. Apesar de que lá na obra o pedreiro deve conferir no ato do assentamento. Então, a gente usa essas ripinhas aqui, a gente prega primeiro de um lado. Como a gente cortou tudo no esquadro, fez tudo escadrejado, dificilzinho. E aí? 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 Obrigado.